Assim Chora a Sanfona A rubra rosa cultural orgulhosamente apresenta Assim Chora a Sanfona, edição Pixinguinha Tenham todos um bom espetáculo A rubra rosa cultural orgulhosamente apresenta Assim Chora a Sanfona A rubra rosa cultural orgulhosamente apresenta A rubra rosa cultural orgulhosamente apresenta A rubra rosa cultural orgulhosamente apresenta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto